O domingo foi trágico no trânsito de Rolândia. Um acidente envolviu uma moto e um caminhão e terminou com uma vítima fatal. Na hora do primeiro acidente, a circulação de veículos na BR-369, no perímetro urbano da cidade de Rolândia, era baixa. Mesmo assim, um motociclista bateu na traseira de um caminhão. O homem sofreu um trauma de crânio grave. Apesar do esforço dos socorristas do SEAT e médico do SAMU, nada pôde ser feito. Ele morreu no local. Um caminhão ia fazer um retorno sobre a rodovia. Ao fazer o retorno, ele reduziu a velocidade e acabou sendo colidido pela moto, que bateu atrás do caminhão, e o condutor foi a óbito. Nesse caso, cabe o que a Polícia Rodoviária Federal? Tentar fazer com que o motorista entenda, Wagner? A gente sempre está ali tentando fiscalizar. Em Rolândia, particularmente, nós tínhamos muitos problemas com a utilização do cinto de segurança, agora diminuiu bastante. Então, a gente procura sempre fazer as notificações para tentar diminuir o número de infrações.